E aí, pessoal! Sou eu, Systemi437, e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, voltamos aqui com mais Land, Zelda, Ocarina do Tempo, e por que minha planta está voando, né? Entretanto, no último episódio, a gente completou... vamos dizer assim, a gente pegou essa túnica dos Gorons, pegamos, acho que um pedaço de coração, né, e uma Gold Scoopla, né, se eu não estou me lembrando direito daquele episódio. E, galera, eu ia prometer pra vocês, né, que ia fazer a quest, né, lá da troca de itens, né, a outra, né, só que eu descobri, né, que não dá pra fazer isso agora, porque, bom, pra fazer isso, você precisa, entendeu, zerar a Donjon do Fogo. Então, entendeu, galera, não resta a não ser, entendeu, derrotar a Donjon, entendeu, ou o Templo do Fogo, na verdade. Opa, ai! Bom, deixa pra lá, vai. Entretanto, vamos aqui pra dentro, e aqui estamos, no Templo do Fogo. As coisas vão ficar quentes aqui, galera, francamente, já vou avisar pra vocês. Ai, já temos esses fire, temos esses quises de fogo, francamente. Será que a gente vai ser recebido, entendeu, toda vez com dois inimigos, né, na entrada de um templo? Ah, deixa pra lá, vai. Entretanto, vá pra essa porta aqui na esquerda. Adivinha quem está aqui dentro? Não, acredito não, Darunia ainda está vivo. Quem está aí? É você, C-1437? Ah, realmente é o C-1437. Você cresceu tão grande desde a última vez que eu te vi. Eu quero ter uma palavra com você de homem pra homem, mas agora não é o tempo. Ganondorf está causando problema na montanha da morte de novo. Ele vai reviver o mal, o dragão do Ciental Vovalgia. E ainda por cima, ele vai alimentar minhas pessoas pra aquele dragão, como aviso de perigo pra outras raças que podem resistir a ele. Se esse dragão cospedor de fogo escapar da montanha, toda a Hyrule vai virar um deserto queimante. Eu vou à frente tentar selar o dragão do mal. Estou concedido, entrando, por causa que eu não tenho o legendário martelo, mas eu não tenho outra escolha. C-1437, estou pedindo pra isso como um irmão. Enquanto eu vou tentar ver com aquele dragão, por favor, salve minhas pessoas. A cela dos prisioneiros estão nas direções opostas. Estou contando com você, C-1437. Tchau, tchau, Darunia. Nunca mais eu vejo você de novo, francamente, galera. Infelizmente, ele morreu ao fazer aquilo. Coitado, Darunia, francamente, viu? Ele é tão novo pra morrer, né? Sete anos novo pra morrer, né? Pai de um filho, né? E, bom, vamos resgatar, né? Os Gorons, né? Muito bem. Essas são as células dos Gorons, pessoal. Entendeu? Vai ter um Goron, né? Que sempre vai ter esse texto. Você está me invertendo? Sou livre pra ir? Sempre esse texto, viu? Eu vou lhe dizer um segredo por me salvar-me. Em ordem para ir na sala onde Darunia foi, você tem que fazer alguma coisa sobre o pilar no andar de baixo. Ache um caminho que vai pra sala sobre a cela. E vai acontecer sempre isso, viu, galera? Francamente. Entretanto, aqui é a nossa primeira chave pequena. Já sabia, porque eu já, vamos dizer assim, já treinei nessa dungeon, entendeu, galera? Já sei de tudo, né? Francamente. Provavelmente, né? Se de novo dar três vídeos, né? Eu não sei o que eu vou fazer, né? Francamente, sempre vai dar três vídeos, né? As donjons, sempre vai ficar chato, né? Porque, entendeu? Vai ficar editando, entendeu? Lá no YouTube, entendeu? Colocar todas aquelas anotações, like de episódios. Ah, francamente, uma chatura, viu? Ah, se você for pra cá, né? Se você vai ganhar suprimentos aqui, viu? Bom, uma fada aqui, né? Na verdade, duas. Vai, pega a fada. Pega a fada, Link. Aí. Valeu, mano. Aí. E bombas. Tá bem. Bombas. Agora, o duro, né? De novo, vou voltar pra lá, né? Tá bem. Como é que eu volto pra lá? Eu esqueci. Ai, Deus. Tá bom, então. Eu acho que vou ter que voar daqui. Ai! Não. Ah, é. Agora me lembrei, né? A lava, galera, não vai te queimar, entendeu? Vamos dizer assim. Inteiramente, né? Porque você acha que vai ter, no mínimo, né? Cinco segundos pra sair da lava, né? É pra você não pegar dano, né? Muito bem. Voltando naquela sala de novo. Vamos escapar daqueles keys de fogo. Porque eu não quero ter uma conversa com eles. Vamos abrir essa porta aqui, né? Com a chave. Ah, meu Deus. Francamente, viu? Essa dungeon é o quê, né? Parece um labirinto de fogo. Francamente. Como lidar com essa situação, né, pessoal? Tipo, bom... É, você viu, né? As coisas ficavam bem piores pros Gorons, né? Viravam prisioneiros, entendeu? Do próprio Ganon. Coitado deles. Francamente. Eu vou aqui na sala primeiro, né? Debaixo. Porque tem uma chave pequena aqui, viu? Eu recomendo que você faça isso também, viu? É... É chato aqui comentar sozinho, viu? De novo. É... Como no vídeo da floresta, né? Eu tô sem ninguém aqui, viu? Pra comentar comigo. Tá bom. O muro que você pode destruir com o Goron especial equipamento vai soar diferente do muro regular. Se você machucar com a espada. Isso é uma boa dica, na verdade. Porque, entendeu? Nessa dungeon vai começar, entendeu? Existir muros falsos, né? E os muros falsos vão soar, vamos dizer assim. Diferente dos muros verdadeiros. Porque, entendeu? Os muros verdadeiros, né? Vão soar assim, ó. É, isso assim mesmo. Agora, entendeu? É... Vai ter muros, né? Vamos dizer assim, falsos. Que você precisa, né? Bombear, né? Com sua bomba, né? Vamos dizer assim. Muito bem. Primeira escultura dourada. Mas já? Francamente, é. Tem... De novo. Cinco escúrgulas em todos os templos, né? Francamente. Entretanto, use a música do som do tempo, né? Deixa eu acelerar aqui um pouquinho, porque eu não gosto, né? É. Se ter de novo três vezes, eu vou ficar com raiva, meu. Francamente. Muito bem. Nessa sala aqui, vamos ter, entendeu? Chãos falsos. Como assim, chãos falsos? Bom... Eles, entendeu? São falsos e adoram te... Tentar te destruir, galera. E aquela coisa lá no... Lá em lá é... Like, like... Uau! Primeira vez acertei. É um like, like aquilo, né? Francamente. É. O nome deles, galera, é like, like. E se eu fosse você, eu ia tomar cuidado com esse cara. Porque like, like é muito chato, galera. Francamente. Não é, entendeu? Like, like, duplo vídeo, não. É, entendeu? Tipo... Eles adoram, entendeu? Te agarrar, né? Fazer com que você fique sem seu... Vamos dizer assim. Sem seu escudo, né? Sem sua túnica, né? E é isso. Entretanto, escuta dourada, né? Número... É. Acho que é a 58 aqui. Tá bom, então. Escuta dourada, número 58. Ah, eu tô vendo aqui, né? Minha anotação, né? Só que... Eu ainda não acredito, né? Que a gente tá com quase 60 escutas douradas. Tipo... Entendeu? Foi... Foram três dungeons, né? Eu acho que também tava contando os vídeos, entendeu? É... Ah, não, não, não. É, foi... Foram quatro dungeons. Não três, caramba. Eu tenho, entendeu? O número errado, né? De plantação, francamente. Vai lá, de uma forma. Seja minha amiga. E vá pra cá. Meu amor de Deus, tá bom. É um saco, sim, cara. Francamente. Esses... Fire... Eu acho que eles são chamados de Fire Bubbles, viu, galera? De novo. Mesma coisa lá que no tempo da floresta, né? Que tinha o azul e o verde, né? Só que aqui são chamados, né? Acho que de fogos, né? Acredito que sejam assim. Você vai morrer. E eu quero ir pra cá, por favor. Ai, que coisa. Não, 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 não. Ainda bem que não me queimou, né? Vai fora. Muito bem. Vai, vai, vai. Vai que dá. É. Vai que dá e que morre esse Kise, viu? Entretanto, os muros de novo. Esse daqui é o muro falso, galera. Como ele vai soar é o seguinte. É assim, ó. É assim que ele vai soar. Verdadeiro. Falso. Esse é o falso. Esse daqui é o verdadeiro. Então, entendeu? Pros falsos, eu só digo uma coisa pra eles. Bomba pra eles. Aê. Muito bem. Bomba pra eles. Vamos, entendeu? Eu ir pra dentro nessa porta e... Aqui, nossa próxima chave pequena. É. Tá bom. Informação desse Goron, eu não sei. Tem botões no templo que você vai ter que cortar pra ativar. Mas você também pode usar a bomba, né? Pra fazer o trabalho. Tá bom. Bom. É. Eles vão dizer assim, né? Eles te ajudam nessa donja, né? Francamente. Tá bom. Chave pequena aqui. E temos duas, né? Francamente. Já duas? Tá. Francamente, acho que essa donja, né? Se você conhece muito bem, né? Ela vai durar, né? Vamos dizer assim. Acho que uma meia hora, né? Nessa donja. Francamente. Sai fora. Tipo, entendeu? Vamos dizer assim. A lava, né? Desse jogo não queima você, entendeu? Assim, né? No contato, né? Ela demora, vamos dizer assim, uns 5 segundos, né? Pra reagir, né? Vamos dizer assim. Tá bom. Também. Eu quero ir pra cá. Subir aqui. Por quê? Bom, você vai saber. Por quê? Kisses aqui no alto, galera. Kisses. Os amigos, entendeu? Da onça. Amigo da onça, né, galera? Bom, francamente, né? Amigo do vampiro do mal. Amigo do Drácula, vamos dizer assim. Na verdade, vai ter 4 Kisses aqui esperando, né? Que você faça o movimento aqui, né? Tá bem, então... Você... Cuidadosamente. Cai pra cá, por favor. Pra baixo, pra baixo. Não! Por que eu quero escalar isso daqui? Eu quero ir pra baixo. Opa! Tá aí. Muito bem. Impulso daqui, né? Rápido. Por quê? Entendeu? Esse geyser, né? De lava. Francamente, é muito rápido, né? E... É um saco esperar. Então, você espera aqui. Que nem ter um garoto. E... Oh! Gás doido, né? Francamente, tá bom. E aqui? Aí, ó. Por isso que a gente precisava daquela chave, né? Pequena. Tá bem. Ah, essa parte aqui já é chata, viu? Francamente. E agora vamos ter uns novos inimigos aqui. Chamados de... Eu acredito que são lesmas de... É. Lesmas de tochas. Francamente, entendeu? Quando eles te virem, né? Eles vão ficar, vamos assim, agitados e tentar pular em vocês, né? Então, entendeu? Se eu fosse você... Eu acho que eu usava, entendeu? O ripshot. Entendeu? Para usar essas lesmas, né? E atacava elas. Tá bem, então. Muito bem. O que você precisa fazer aqui é o seguinte. Eu tô sendo mais explicativo nesse episódio de hoje. Desculpa aí, galera. Mas, entendeu? Francamente. Se ninguém aqui conversar comigo, é chato. É. Muito bem, então. Né? Fazer o quê? É como essa donjon, né? Tá bem, então. Tá bom. Chega dessa música do Indiana Jones. Não tem nenhuma pedra te perseguindo, tá bom? Você tá sendo, entendeu? Muito chato hoje. Indiana CCM437. Indiana 437. Ah, mas até que poderia ser, né? Ah, até que tá fazendo, entendeu? Uma musiquinha bem legal, né? Até que poderia ter colocado uma música do Indiana Jones aqui. Opa! Não caí, Sr. Link. Qual é o seu problema aí, entendeu? Com a queda. Você não é familiarizado com a queda. Francamente, né? Tá bom. Essa... Isso. Esse botão aí é muito rápido, galera. Pra ativar. Então, entendeu? Vai ter um... É... Vamos dizer assim. Uma... Um relógio, né? E você tem que, entendeu? Ir pra cima. Porque vai voltar tudo de volta a fogo, né? Se você for lá pra baixo agora. Muito bem. Agora eu acho que realmente é a parte do Indiana Jones. Ai. Tadadá. Tadadá. Ah. Muito, entendeu? Botões. É. E bregamente, entendeu? Esse daqui é o botão pra esse Goron. Oi. É, tá bom. Neste templo, tem portas que são falsas. Quando tentar abrir elas, então uma dessas vai começar a cair. Move-se. Tá bom. Se você usar uma bomba, você pode quebrar elas. Essa coisa aí, Goron Special Shop, é a bomba, na verdade, galera. Francamente. É duro, entendeu? Dizer na língua dos Gorons. Bomba. Bomba. Francamente, deve ser. Agora, entendeu? Somos Indiana Jones. Agora estamos, entendeu? Escapando dessas pedras malditas. Ah, eu sabia. Eu sou Indiana Jones. Nossa, se eu fosse Indiana Jones, eu já estaria morto. Francamente. Pedra maldita. Agora estou tentando lembrar aqui, galera. O caminho, né? Porque, francamente... Por que tem sempre uma pedra no meu caminho? Ah, viu? Francamente. Pedra maldita. Maldita. Maldita é a pedra da maldita. Francamente. Essa pedra deve estar amaldiçoada. Muito bem. Se eu fosse você, eu teria cuidado dessa pedra. Porque a pedra tem um poder mágico. Muito bem. Vamos dizer assim que tem um muro falso, né? Aqui, vamos dizer assim. Deixa eu ver se é esse. É, é esse. Eu sabia. É justo também ao lado, né? De você sair também, né? Entretanto, super dourado, número 59. Que alegria! Tava sentindo saudade de pular pra trás assim. Francamente. Tá bom? Deixa eu ver. Vamos tentar ir pra cima, galera. Porque, entendeu? Pra cima é onde tem que... Ih, eu não quero ir pra essas... Por quê? Eu não sou o Jonah Jones! Caramba! Odei não ser o Jonah Jones, galera. Francamente, tá bom. Temos que ter uma chave pequena por aqui, parece. Ou, francamente... Se você tiver um arco aqui... Desculpa! Eu estou meio que doido hoje, francamente. O Jonah Jones tá me fazendo, né? Vamos dizer assim. Ficar doido nesse tempo, francamente. Entretanto, se você for aqui, né? Se você acertar com a sua flecha... Hum... Um baú especial que tem dentro dele... Adivinhe! É lógico! O mapa desse templo, francamente. Tá bom, tá bom. A gente já sabe, blá, blá, blá. Só que a parte ruim não é isso. Nessa sala, francamente, especial pra tudo, vamos dizer assim. É. Tá bom, agora a gente vai ter que achar, né? A chave. Francamente, a chave deve estar... Pra lá naquele lugar, né? Das pedras. Hum... O que que toda santa pedra tem que, entendeu? Ficar no meu caminho. É que nem, entendeu? Uma pedra ficar, entendeu? Na sola do meu sapato. É muito chato isso, viu? Aliás, você já teve uma... Essa aí é a minha pergunta do episódio de hoje. Você já teve, vamos dizer assim... Uma pedra na sola do seu sapato? Não! Ah, que saco, essa pedra. Pedra, me dá um tempinho, tá bom? Eu sou muito novo, entendeu? Pra sofrer nessa dungeon, por favor, meu. Francamente, dona pedra. Ai! Pedra chata. Não tem nada aqui. Nossa, francamente. As pedras devem estar de mal comigo hoje. Devem ser por isso, viu? Tá bom, eu já fui pra cá. Tá aí, eu já fui. Francamente. Ah, eu esqueci de ativar o mapa. Nossa. O que há com minha mente? Ai! Nossa. Pedra deve estar de mim com mal hoje. Não, não, não. Não, foge da pedra. Foge da pedra, lindo. Pedra. Nossa, agora tá até difícil de dizer pedra aqui. Esse episódio de hoje... Quase fui pra minha morte, tá bom? Cai fora, pedra. Pedra, pedra, pedra. Ah, você não me pega. Até queimou. Tá bom. Eu não lembro que caminho é, porque essa pedra não tá me deixando lembrar o que caminho que é. Tá bom, peraí. Vejo vocês no episódio... Na parte 2 do episódio de hoje, tá bom? Peraí. Olha, eu sobrando de hoje... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.